Eu tô me sentindo injustiçada aqui porque você tá com bem mais páginas do que eu em branco e eu já rabisquei todas as minhas. Obrigada. Eu preciso disso pra começar. Você está competindo, eu estou colaborando. Tudo nosso. Eu não sei porque eu conto as minhas histórias pessoais pra ele antes da gente começar a gravar porque depois ele dedura tudo no... Ah, cara, nunca mais não te contar nada. Teve aquela... Também. O episódio que ele mais gostou, se vocês ainda não sabem, se vocês ainda não ouviram, foi aquele episódio com as piadas da quinta série. Qual era mesmo o nome desse episódio? Pra quem tá agora procurando nas nossas playlists no YouTube ou no Spotify. A Wed vai procurar. Depois você avisa a gente porque se você não ouviu esse episódio, eu conto várias piadas no final do episódio e eu desafio você a não ouvir. Ô Mari, eu coloquei pra Liz, minha filha, ouvir. Ela ficou assim, né? Não, o Miguel e o João também fizeram essa mesma cara. Eu coloquei também. E eu vindo de novo toda vez que eu escuto a doida. Mas é aí que tá, né? Eu acho que, bom, esse é um outro papo, mas tem a ver com workation também. A gente tá carecendo de alegria no mundo, né? Por isso que a gente tá aqui. Aqui, tentando plantar uma sementinha. Tentando plantar sementinhas em corações mais alegres, menos peludos, mais risonhos. E aí, você ficou zoando ainda, né? O Miguel só riu na hora que você falou. Falam de piada de pai, né? Mas as mães... E essa hora o Miguel riu. Mas hoje o nosso episódio é diferente, porque a gente vai comentar as histórias da nossa audiência. É, uau! A gente troca o WhatsApp e eu falo, não, Rô, porque a nossa audiência... Ele, nossa, mas esse termo é novo para mim. Bem-vindo ao mundo de ter uma audiência sua. Olha que maravilha! E uma das pessoas que ouviu a gente e me contou uma história... A gente vai trazer várias histórias hoje aqui, a gente vai comentando. Não necessariamente a gente vai falar alguma coisa que vai elucidar as histórias, mas talvez a gente traga alguma... Ah, nossos pontos de vista, né? Como eu vi... Hoje eu tô até no rosa como eu vi. E você viu que eu trouxe os óculos para combinar com o seu rosa, né? Os óculos que te ajudam a ver melhor. Ah, meu ponto de vista é ficar mais nítido com essas lentes. Mas uma pessoa chegou para mim e eu estava vendo que ela estava nitidamente exausta, assim, exausta. E aí ela falou assim... Outro dia eu tive uma conversa com o meu chefe e o meu chefe falou, cara, você tá cansada. Você tá cansada. E aí eu falei, cara, que bom que ele reconheceu, né? Que eu tô cansada. Mas aí às 11 horas da noite ele me mandou um e-mail. E aí eu perguntei para ela, e aí você, o que você fez? Ela, respondi, né? Então eu queria trazer essa história aqui, porque eu acho que essa história, ela é muito comum. Ela acontece em todos os lugares, em todas as famílias. Até no nosso podcast. Até no nosso podcast. Contamos daqui a pouco. E a minha pergunta para ela, quando eu perguntei, e aí o que você fez, o que você fez? Na expectativa de que ela se autorresponsabilizasse pelo próprio cansaço, pela própria exaustão, e assumisse que ela não precisava responder aquele meio às 11 da noite. Uma coisa é o chefe mandar, outra coisa é ela responder. Porque aí eu vou falar um pouco como líder. Se eu tô demandando uma pessoa, e ela tá dizendo que ela tá cansada, mas ela não tá colocando os limites que ela precisa colocar, não sou eu que vou colocar os limites pra ela. Eu posso até ajudar, óbvio, né? Que eu posso reconhecer e etc e tal, e tentar fazer com que isso seja diferente. Mas essa responsabilidade é dela, né? O que você acha que ela deveria ter feito? Eu acho que ela deveria não ter respondido. Eu respondi amanhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã. Até porque com que energia, a gente já falou sobre isso também, com que energia, com que clareza, com que criatividade ela vai responder aquele meio? Com que atenção, com que presença ela vai responder aquele meio? Isso me lembra uma história, Maria, antiga, na verdade. Isso dá pra fazer uns 15 anos antes da gente ter tanta consciência quanto a gente tem hoje em relação a essas coisas. E era um eventão da empresa, grande, tava a liderança sênior, eles chamaram o palestrante, o palestrante veio falando, né? Você, líder, gestor, e todo mundo, não mande e-mail depois das 7 da noite, porque isso é um absurdo, isso gera estresse pra quem recebe e tal, tal, tal. E logo depois veio a chefona master no palco. Ela falou assim, quero que saibam que eu vou continuar mandando e-mail à noite. Mas ela complementou, ela disse, mas eu não espero que ninguém responda. Ela falou, pra mim funciona trabalhar nesse horário. Mas eu não espero que ninguém esteja respondendo nesse horário. Mas eu não vou deixar de trabalhar nesse horário. E aí, ouvindo a história da sua amiga, eu acho que tem várias coisas. A primeira é combinar, né? O chefe, se essa expectativa de não responder tá ok ou não. Porque às vezes, se for um ambiente, se tiver expectativa, é melhor combinar antes, né? E falar, ó, se você precisar de mim depois de estar o horário, eu não vou estar vendo e-mails, você me liga, se for urgente mesmo. Raramente é. E eu acho que pro gestor, tem uma ferramenta muito simples ali, pra quem usa Outlook, pelo menos, que é você programar o horário da resposta. Então, eventualmente, quando eu mesmo hoje mando... Do envio, né? Do envio. Então, você pode escrever um e-mail às 11 da noite, programar pra ele ser enviado no dia seguinte, às 9 da manhã. Ou seja, você achou um mecanismo que atende você, que tá trabalhando naquele horário, por qualquer razão, e talvez tenha tirado um outro horário mais tranquilo pra você, enfim, independente da razão. E pra pessoa que recebe, tira essa ansiedade de receber. Mas concordo com você, eu acho que pra sua amiga, ou pra todos nós, né, que vivemos essa situação, de combinar essas coisas antes. Eu lembro de um outro líder que mencionou um exemplo super legal. Ele falou, ó, eu chego em casa, eu deixo o meu celular da empresa de lado e eu não vejo e-mails. Então, eu já combinei com meus principais clientes e parceiros, que é assim que funciona. Então, quem quiser falar comigo se precisar, porque eventualmente precisa, me liga. Pode me ligar a qualquer hora, mas não espere que se você me mandar um e-mail, ou uma mensagem, ou um WhatsApp, eu vou ver depois de certo horário. E aí é legal, porque fica combinado, né? E se tiver algum ajuste pra ser feito de expectativa, resolve antes do que tentar resolver um problema depois, né? E eu acho que esses combinados valem, inclusive, para como nós vamos lidar com o seu cansaço. Um passo antes também, né? Porque aqui, eu acho que você tocou muito bem nesse assunto, como líder, eu acho que a gente pode respeitar o cansaço quando a gente sabe que ele existe, mas às vezes o meu melhor horário de trabalho é depois de uma determinada hora, porque meus filhos já dormiram, porque eu já dei o jantar, já botei na cama, etc. E agora eu estou free para talvez colocar os meus e-mails em dia, né? Só que a pessoa do outro lado não está sabendo que aquele é o seu melhor horário e que você não está na expectativa de receber aquela resposta imediata. E cada um tem que fazer primeiro o acordo consigo mesmo. E tem que, para isso, falar daquilo que a gente sempre fala do autoconhecimento. Tem que entrar nesse mecanismo de se conhecer. Qual é o horário em que eu funciono melhor? Eu, por exemplo, hoje a gente está gravando super tarde. Estou me lembrando dos meus tempos de Jornal da Globo que eu odiava. Porque assim, eu já entrava às quatro horas da tarde no trabalho e falava, caraca, não vou conseguir dar conta, né? Então eu percebo que a minha energia vai cair nitidamente. Assim, meu raciocínio fica mais lento. Eu já não consigo mais ter tanta clareza. Menos histórias me vêm à cabeça. Porque eu sei que depois de um determinado horário do dia, a gente está aqui, que agora são oito horas da noite quase, né? Cinco da tarde. Mentira. Para mim, isso faz muita diferença. Eu sou uma pessoa muito matutina, né? Mas às vezes, e eu acho uma pena que essa ferramenta do Outlook ainda não esteja disponível no WhatsApp, porque o WhatsApp não tem como ser programado. Não. Mas dá para fazer o combinado. Dá para fazer o combinado. Mas é difícil, muitas vezes, dependendo do conteúdo, para as pessoas que têm dificuldade em conter a ansiedade, de falar, putz, não vou olhar, né? Sim, mas aí tem a ferramenta. Por exemplo, você deixa para tocar, para fazer um sinal, para vibrar. Porque, eventualmente, se você tira, já diminui a ansiedade, porque você não sabe que está lá. Total. Ou talvez você fique mais louco ainda, porque você fala assim, como eu não sei se tem ou não tem, deixa eu ver toda hora. Mas, enfim, encontrar ferramentas que façam sentido para diminuir. Eu desligo o celular mesmo. É. Qualquer coisa. Não, e é isso. Eu acho que tem muita gente usando esse mecanismo de estabelecer horários para olhar o WhatsApp. Não sei se eu contei aqui o caso do meu professor de dança. Ele estabeleceu três dias de silêncio pela manhã. Então, ele fica, da hora que ele acorda, até meio-dia, sem olhar redes sociais, sem olhar o celular, sem falar com ninguém. E ele falou que aquilo deu uma higienizada na mente dele, até para ele conseguir produzir. Porque ele organiza vários projetos internacionais, de congresso de dança, etc. Ele tem projetos com a parceira dele. Viaja o mundo inteiro dançando. E ele falou, cara, eu estava precisando organizar, porque eu tenho as minhas aulas, mas tem o momento de planejar o ano. Porque eles viajam para caramba. Ele falou, aquilo deu uma desanuviada no meu dia, na capacidade produtiva. E ele falou, eu comecei a perceber o quanto o silêncio me fazia falta. Mas, de novo, passa pelo autoconhecimento. Mas o que eu acho muito importante dessa história especificamente é que ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. Fala de novo. Bonito, isso deve, né? Ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu posso repetir duas vezes se você quiser, de uma super amiga, que é a Karina Fukumitsu, que é uma psicóloga incrível, especialista em suicídio. E ela diz assim, quanto mais eu defino as minhas fronteiras, mais eu expando o território da minha liberdade. pode parecer contraditório, mas quanto mais eu conheço e limito as minhas fronteiras, mais eu expando a minha liberdade. E por quê? Porque se eu não sei qual é o meu limite, o outro me invade o tempo inteiro. Eu preciso saber, cara, eu posso ir até aqui. Rô, eu vou gravar no máximo até as oito e meia da noite. Depois eu não consigo mais, porque eu não estou no meu melhor. Então, eu não quero mais gravar. Isso expande a minha liberdade, porque enquanto eu estiver aqui, eu estou bem. Sim. E isso vale para qualquer relação. E para o outro também, né, Mari? Porque se o outro não sabe, ele nem sabe, às vezes, que está interferindo ou passando uma linha, porque essa linha não foi comentada. Se para outra pessoa está tudo bem, ela acha que está tudo bem. Sabe o que eu lembrei de uma história? Eu tive uma chefe, que ela era super workaholic, trabalhava para caramba, assim, muito, muito. A gente ficava até tarde. Então, a gente estava num esquema que todo o time estava acostumado a ficar até sete, oito horas da noite no trabalho e de ir perguntar coisa e vai, enfim. Perguntar coisa que não era urgente, mas como a gente estava acostumado com aquele ritmo, a gente ia seguir o ritmo de trabalho normal. E aí, depois que ela teve a primeira filha, ela foi mudando. E ela passou a conhecer os limites dela e falou, eu não vou mais chegar em casa oito da noite. Então, ela estabeleceu um limite, que na época, eu acho que, sei lá, era seis da tarde. E ela falou para a gente, eu não quero mais ninguém vindo aqui cinco da tarde para fazer pergunta que não é urgente. Então, vocês se programem, né? Se precisar de ajuda, ou já vamos deixar estabelecido na agenda pontos de contato para esclarecer, para qualquer coisa que vocês precisem de mim. Eu estou aqui, mas não mais nesse horário. E, aliás, eu acho que não faz sentido nenhum de vocês estar aqui. depois de estar o horário. Putz, isso foi tão legal. Primeiro foi choque, né, galera? A gente, né? Nossa, a chefa está... A chefa deu uma surtada, né? Mas, passado isso, todos nós passamos a valorizar muito isso. E alguns mudaram, outros não mudaram o horário, mas com a consciência de que o que quer que fosse a sua rotina e o importante para você, tinha um espaço para conversar e combinar daquilo. E, de fato, nada do que a gente passava lá na sala para falar, você tem cinco minutos, nosso outro episódio, precisava ser naquele horário. Então, eu acho que até para essa sua amiga, às vezes ela acha que precisa responder e a outra pessoa, se me respondesse daqui três dias, aliás, talvez esteja tudo bem, desde que faz bem feito ao invés de fazer rápido, né? Alguma coisa assim. Exato. Então, esse autoconhecimento que você falou é essencial e o combinado, deixar a outra pessoa saber. É, eu lembrei de uma história engraçada que aconteceu. Você sabe que eu tenho primos espalhados pelo mundo, né? Minha família, meu pai mexicano, tem uma prima minha que casou com um alemão e eles moram em Düsseldorf, na Alemanha. E aí, uma vez, eles vieram para cá e a gente foi brincar de jogar vôlei num sítio que a gente tinha alugado, só que não tinha linhas delimitando a nossa quadra. Tinha uma rede e aí, um marido dela, alemão, falou cara, mas como é que a gente vai contar os pontos se a gente não tem uma linha para delimitar o que é dentro, o que é fora da quadra? Aí, na época, a gente falou assim, não, mas você imagina a linha? Aí, ele falou assim, não, não dá para imaginar. E se tiver, tipo, uma coisa que a gente tem que botar para o árbitro de vídeo lá, para o VAR, não vai rolar, porque como é que a gente vai definir quem é que viu a linha imaginária? Nesse caso, eu estou contando uma brincadeira que a gente fez com ele, até uma zoeira da coisa tão pragmática de muitos alemães, não dá para imaginar a linha e nós, brasileiros, tiramos isso de letra. Que linha? Imagina, a gente imagina a bola, a gente está lá, é importante a gente se divertir. Mas, nesse caso, muitas vezes, a gente imagina que o outro está imaginando o nosso limite e o outro não tem a menor ideia, porque não dá para ter mesmo. Trazendo isso para o que a gente está falando, às vezes, a gente está pensando que o outro está pensando algo que não tem nada a ver. Então, eu acho que isso é muito importante. No caso das nossas, das nossas fronteiras pessoais, nesse falar não e dar limites, é preciso deixar muito claro, é preciso desenhar, muitas vezes, a linha no chão. A gente fica tranquila, Maria, eu estou sem relógio, mas até oito e meia, a gente... Eu botei o cronômetro ali, a gente... Mas eu ia falar alguma outra coisa sobre isso, mas... Como está ficando tarde, a memória vai embora. Talvez seja que a gente tem que mudar. Eu sou coerente, eu sou uma pessoa de palavra, entendeu? Eu só falo a verdade. Vamos colocar uma outra história aqui que chegou da nossa audiência. Vamos lá. Quando você é sênior, mas tem uma equipe toda formada por jovens que têm uma perspectiva, posicionamento e visão de vida completamente diferentes da sua, como fazer? Como falar? Como se posicionar? O que eles comem? De onde eles vêm? Como vivem? Onde comem? O que comem? Como se reproduzem? Muito bom. Deixa aí, porque essa pergunta é grande, meu cérebro, depois das oito, já precisa reler. Essa é para você, porque é pergunta difícil. Eu acho essa pergunta incrível e tem muitos caminhos para ir, né? A depender de quem esteja lendo e da idade, vai ser um olhar e uma reação, né? A diferença de gerações, ela é uma realidade. Eu acho que nunca tantas gerações estiveram no mesmo ambiente de trabalho como agora. O que é muito legal, né? É incrível, do ponto de vista de diversidade, de criação, é incrível. Ao mesmo tempo, gera essas dúvidas, gera mais conflitos. Tem uma turma aí no Instagram que faz uns vídeos superlegais imitando as diferentes gerações como chefes ou como funcionário, né? E você vê a caricatura de cada uma. Que eu nem acho que seja verdade. As caricaturas, né? O estereótipo de cada uma das gerações, algumas linhas sim, mas no fim é muito de estilo de cada pessoa. Então eu acho que quando tem essa diferença de geração, primeiro, incrível, né? Eu acho que toda vez que tem essa diferença, é importante que tenha, seja de geração, de história, de origem, ter um olhar de curiosidade, é sempre legal, né? De mais pergunta, de ser... Deixa eu entender, tem muita coisa que vai vir tanto, talvez, da gestora ou do gestor que é mais sênior, que outros mais jovens talvez recebam, ah, é porque essa pessoa já passou, não consegue ser inovadora, que não é verdade. E o contrário também, essa pessoa está falando porque ela não tem experiência, isso, nossa, que mimimi dessa geração que também não é verdade. Então ter o espaço para coletar essas diferentes visões, as diferentes opiniões, o que que motiva cada um, o que que não motiva e o que que faz sentido para o time ali, putz, é muito rico. Se conseguir criar esse ambiente onde todo mundo se sinta seguro para fazer isso, a mágica acontece. Eu acho que você tem uma posição incrível, primeiro, porque se você é mais sênior e a equipe é mais jovem, se você escolheu essa equipe, parabéns pela abertura para isso e por essa criação. E tem o contrário também, a gente já falou também, tem muito processo afirmativo agora para trazer pessoas 50 a mais, porque também tem o contrário, tem muito gestor jovem, digamos assim, gerindo pessoas com muito mais experiência de vida e profissional. profissional. Então, tem aí sim seus conflitos, mas colocá-los na mesa, ter a curiosidade, a abertura para respeitar os olhares diferentes e tentar construir algo junto é incrível. E eu acho que vale algumas conversas nesse caso até que fogem do escopo do trabalho. Como assim, né? Por exemplo, ter momentos marcados de bate-papo sobre... Outro dia eu estava conversando com um amigo que me contou uma história também que tinha um gestor que ele não entendia muito, mas o cara chamava momentos específicos e marcava na agenda. Uma hora a gente vem aqui e chamava três, quatro pessoas da equipe e falava assim, qual é o seu estilo de música preferido? E aí as pessoas falam, o cara me chama no meio do dia de trabalho e vai me perguntar que música? Aí depois ele fala assim, ah, e você gosta mais vôlei, futebol, basquete, handball, surf, não sei o quê? E ao longo do tempo, no decorrer dessas conversas, primeiro, vínculos se formaram porque de repente ele descobria que uma pessoa que era super distante dele, que ele achava que não tinha nada a ver, gostava do mesmo estilo musical, de repente descobria que podiam malhar juntos, podiam praticar algum esporte juntos, ao longo do tempo eu fui vendo que aquilo funcionava. Então, eu já tive uma experiência, por exemplo, de estar numa equipe e a gente sugeria em algum momento que a gente ia entrevistar o Léo Jaime e ninguém da minha equipe sabia quem era o Léo Jaime. Porque não cresceram com o Léo Jaime, é outra geração e eles tiveram que dar um Google para saber quem é o Léo Jaime. Mas desde isso acontecer e com esse olhar de curiosidade, falar, cara, mas por que você gosta do Léo Jaime, né? Não, Caetano Veloso, nunca ouviu falar, né? E entender por que aquilo é importante para quem é de uma determinada idade e o que é que essas pessoas estão ouvindo e o que eles gostam. Meu pai, por exemplo, que agora está levando continua no mercado de trabalho com mais de 70, está levando as crianças na terapia, uma vez por semana ele leva o Miguel na terapia. Aliás, obrigada, pai, se você estiver ouvindo, isso me alivia muito. E ele baixou o Spotify só para ter a playlist dos meninos, sabe? Ele falou, cara, eu estou atualizadíssima. Que legal. Então ele fica com esse olhar curioso, ele fica cantando as musiquinhas e tal. Então eu acho isso muito divertido, né? Você poder também trazer outros assuntos que não sejam só sobre o trabalho, né? É, mais uma dica. Tem algo que a gente já fez algumas vezes no trabalho que chama Quem Sou Eu? Muito nessa linha de perguntas, qual o seu hobby, por que você escolheu o seu... É... E curiosidades, coisa que ninguém sabe sobre você e tudo mais e com fotos. Então apresentação com fotos, quem quiser trazer fotos, família, amigos, comida favorita, essas coisas. E é sempre muito legal porque sempre aparece muita coisa e teve uma sessão que a gente fez essa que todo mundo que tava lembra até hoje já faz muitos anos. O Alê, ele colocou a foto do pai dele e o pai dele era um gatão. Acabou a sessão. o pai do Alê virou o assunto do departamento por anos. Mas é mó barato porque isso quebra também e traz um lado muito humano. É, Totalmente. Totalmente. E aí eu acho que é isso, né? É não olhar para o outro, né? Ou os outros, nesse caso, como alguém que talvez possa roubar o seu lugar. Porque eu acho que isso tem muito, né, cara? Eu não dou conta de tanta novidade aqui nessa geração, não dou conta de tanta inovação, não dou conta de tanta tecnologia e vou ficar obsoleto. Mas olhar como parceiros, né? Como companheiros de jornada mesmo. É, como o que cada um traz, né? Tanto um olhar para o outro e falar esse não é mais inovador e o outro esse não sabe do que está falando porque não tem experiência de vida. E de acolher e somar, né? É. E para os mais jovens, porque eu acho que isso também é importante. Como eu. E a gente falou um pouco de valores no último episódio. Entender de verdade o valor da experiência mesmo. Porque ainda que essa pessoa tenha vivido num mundo, porque o mundo se transformou radicalmente nos últimos 50 anos. Ainda que essa pessoa tenha vivido num mundo completamente diferente do seu, muito provavelmente as superações que ela teve que passar, as vivências que ela pôde experimentar ao longo desse tempo, tem coisas a te ensinar. muito, né? Então, óbvio, eu odeio, por exemplo, ao longo da minha vida, ele olha para mim bravo quando ele fala, eu não vou ficar falando essas palavras pesadas no nosso podcast tão leve. Mas é verdade, assim, ao longo da minha vida eu odiava as pessoas que falavam assim, quando você tiver meia idade você vai entender. Cara, é o tipo do comentário que não leva a lugar algum. Aí você fala, agora eu entendo. Não, agora eu entendo que não se deve falar assim. Se você quiser de verdade fazer uma comunicação afetuosa, assertiva, delicada, você não pode falar assim, ai, não dá para conversar com você, porque quando você tiver a minha idade você vai entender. Cara, cortou. Então eu vou esperar 20 anos para ter essa conversa. Beleza, daqui a 20 anos a gente conversa então, mas você vai ter 20 a mais que eu de novo, não vai adiantar nada, porque daí você vai dizer outra vez que só quando eu tiver a sua idade eu vou entender. Muito bom. Obrigado, viu, por ter compartilhado esse exemplo e a pergunta. A gente está fazendo uma... um blur, como chama na linguagem técnica, tipo desfocando os nomes, mas se você quiser que a gente fale o seu nome, diga claramente, quero que vocês digam o meu nome, porque eu quero ouvir meu nome saindo da boca de vocês. Vai ser o maior prazer, até porque está lá, está no Instagram, dá para ver. Então se vocês quiserem que a gente fale, mas a gente está aqui mantendo a identidade secreta, porque tem comentários como esse aqui, vamos lá. Estou há três anos trabalhando com o meu marido e está interferindo no meu casamento. O que fazer, Rodrigo Axel? Isso aqui já foi uma piada. A gente já falou muito sobre isso antes do episódio começar. Dá para trocar de marido ou não? Essa é a pergunta. É que aqui a pergunta está bem aberta, então daria para aprofundar muito o que está interferindo, o que está pegando, se está pegando mais o trabalho, mais em casa, porque tem gente que leva o trabalho para casa e continua só discutindo essas coisas, então é difícil saber. eu conheci minha esposa no trabalho e de fato eu acho que para a gente pelo menos quando a gente deixou de trabalhar na mesma empresa ficou mais legal em alguns aspectos, ficou mais legal de ter mais coisa para contar, da gente ter expandido a nossa roda de amizade e trazer mais gente para conversa, então tinha assim um lado muito legal de estar junto, de trabalhar junto, de almoçar junto e de ter os amigos em comum, entender o contexto e ter a história, mas eu acho que para a gente, a gente também foi amadurecendo, tem coisa que você só vai entender quando chegar na minha idade, mas eu acho que tem muita coisa para tentar entender, primeiro se o lance... Mas só sobre a sua história, vocês trabalhavam na mesma empresa, mas vocês tinham que se comunicar no trabalho, nas funções ou eram funções independentes, vocês falavam todo dia assim? Era de RH ou era do legal, do jurídico, então bem próximos, digamos assim. Então a gente tinha que se falar, mas acho que era menos pelos temas... Bom, e como era do jurídico, tinha ainda essa questão de ah, o contrato está parado no jurídico, então ela reclamava, tinha que fazer os contratos, as parcerias, então ela reclamava profissionalmente, então tinha coisinhas assim, mas não era isso que interferia, na verdade não, mas eu acho que era realmente essa... Difícil dizer o que interferia quando a gente estava junto, mas foi mais fácil perceber quando a gente não estava trabalhando junto o que aquilo abriu de possibilidades para a gente e tudo mais, eu acho que foi mais isso de ter mais novidade para contar e ter aquele espaço que cada um estava fazendo suas próprias coisas e tudo mais. Você saiu da empresa antes ou ela saiu? Eu saí antes, ela ficou, depois ela saiu também. E ela ficou triste quando você saiu ou não? Aí tem que perguntar, produção. Produção, sim, conta para a gente depois. Vai ser um papo chegando em casa. Bom, você falou, você teve uma experiência, né? Eu tenho algumas experiências, porque eu trabalhei com os meus dois primeiros maridos na mesma empresa e com o André eu trabalhava diretamente, porque eu era produtora do programa que ele apresentava na Rádio Bandeirantes e depois, quer dizer, foi quando eu conheci ele e depois a gente trabalhou um tempinho na Rádio Bandeirantes só ainda, não como marido e mulher, mas já namorando e depois a gente continuava trabalhando na mesma empresa, mas a gente não tinha um trabalho que a gente precisava se falar, porque ele trabalhava na rádio e eu trabalhava na TV já, num determinado momento, né? E agora o meu terceiro marido não é da mesma área que eu, mas a gente começou a trabalhar junto, né? Então, assim, o que eu sentia, por exemplo, no caso das pessoas que trabalhavam comigo na mesma empresa, era um pouco esse sistema randômico de você vai e volta no mesmo ponto, porque a gente sempre estava falando das mesmas pessoas, das mesmas situações, as mesmas coisas aconteciam, e até determinadas situações que eu falava assim, cara, putz, mas você ainda está nessa fase dessa pessoa, tipo, vai adiante, porque já passou, você está reclamando das mesmas coisas, então, mas não dá para pegar, não dá para cortar o caminho por ali e fazer um pouco diferente e tal, por um lado é legal, porque você conhece muito o contexto mesmo como você falou, mas por outro lado eu acho que traz uns vícios para a relação, no sentido de falar das mesmas pessoas, de ter os mesmos assuntos, e às vezes acaba um pouco do mistério também, porque eu acho que o mistério é uma coisa interessante na relação, no sentido de você ter uma certa curiosidade sobre o que o outro faz, a pessoa traz uma novidade, conta um caso diferente, fala de uma pessoa diferente, conta uma história diferente, eu acho que isso acaba enriquecendo os relacionamentos também. Agora, com o Ti, eu vivo uma situação que é uma situação muito desafiadora, por exemplo, quando a gente está conduzindo um retiro juntos, e eu acho que a gente tem melhorado muito ao longo do tempo, mas por quê? Porque a gente, para você conduzir um retiro, você tem, primeiro, que manter a sua energia muito, a sua frequência, mais até do que a sua energia, a sua frequência muito alta, porque você está comandando um grupo de tringa, 35, sei lá, 25 pessoas, que estão passando por processos emocionais, que estão criando um espaço dentro de si mesmos para olharem para a bagunça interna e, de alguma maneira, trazerem aquela bagunça para fora. E você precisa sustentar aquele campo para que aquele seja um campo seguro de absorver as vulnerabilidades das pessoas e, de alguma maneira, poder acolher e encaminhar, talvez, as vulnerabilidades que podem aparecer ali e algumas são processos delicados, porque aparecem histórias traumáticas, aparecem feridas de infância, aparecem questões muito profundas das pessoas mesmo nesse lugar. Então, qualquer coisa que aconteça entre quem está conduzindo pode interferir ali nesse processo. Então, eu sinto que, para mim, e eu já falei para ele isso algumas vezes, se os nossos combinados não estiverem muito estabelecidos e se elas não forem muito respeitadas, vai dar muito ruim. E eu já falei para ele, as coisas que são importantes para mim são essas, essas, essas e essas. Se não rolar, estou fora. Mas esse é o meu jeito e, às vezes, é meio assustador o meu jeito mesmo, mas porque eu me conheço, eu sei que determinado tipo de coisa eu não tolero e eu não aguento, não aguento porque meu desgaste energético vai ser tanto que, ao fazer uma coisa que eu amo fazer, eu vou estar me desgastando. Aí eu falei, cara, não faz mais sentido? E aquela história, porque você faz o que você faz, acabou nessa... E tem a ver com o que você comentou no comecinho, de ao se conhecer e saber quais são os seus limites, dá muita liberdade também. E para ele também, sabe, topa ou não topa isso daqui. E aí tem, acho que tem que saber que alguns processos que vão rolar, nesse caso, quando a gente trabalha com gente, algumas histórias das pessoas mexem individualmente com a gente, porque, às vezes, a ferida de alguém que está, o trauma que a pessoa está contando para você é o mesmo que você teve quando você era criança. E não tem como você não se envolver com aquilo e, às vezes, não ser tocado por aquilo de um determinado jeito. E isso pode, inclusive, abrir um processo entre o casal, porque, às vezes, a pessoa está contando uma história que talvez seja uma questão do casal. Aberta ainda, não resolvida. Que não resolvida do casal. Então, também tem que olhar para isso e entender. Bom, esse, talvez não seja o momento da gente trabalhar isso, mas olha que oportunidade a vida está trazendo para a gente também para a gente poder, como casal, olhar para isso. Então, acho que a gente tem amadurecido muito nesse processo. Tem diferenças muito grandes entre a gente em relação a maneiras de trabalhar. Por exemplo, uma das grandes questões nossas é gravar vídeos nas redes sociais para vender o nosso trabalho. Ele odeia. E, para mim, é uma coisa tão orgânica que, beleza, liga aí o celular, põe aí. E aí, ontem, eu falei para ele, a gente começou a gravar uns vídeos, ele falou, nossa, eu falei, aí eu, beleza, 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 já sei que você acha uma droga, mas vamos, vamos, vamos aí. Porque, assim, tem uma hora que, eu sinto que a gente precisa, ou se não, cara, deixa que eu fazer. Mas eu não quero fazer isso, porque eu sei que é importante a presença dele. Então, como diz o meu terapeuta, a gente pode lidar com qualquer problema do outro, desde que a gente sinta que o outro está tentando resolver. Ó, repete. Essa frase é boa, né? A gente pode lidar com qualquer problema do outro, desde que a gente sinta que o outro está tentando resolver. E isso vale para a gente mesmo? O outro pode ser a gente, nesse caso, né? Se eu estiver falando no lugar dele, quer dizer, e ele identifica um problema em mim, ele pode dizer a mesma coisa. Eu posso lidar com qualquer problema da Mari, mas eu preciso saber que ela está tentando resolver esse problema. E olha que eu não tenho pouco, mas eu estou tentando resolver. Então, eu acho que... Mari, aí te ouvindo, eu acho que talvez uma dica, né, para quem escreveu aqui para a gente. É... Você já conversou sobre isso? Você já compartilhou o que está incomodando? Porque o não compartilhar, ele talvez vai criando uma bola de neve, que é pior, né? Então, compartilhar o que está sentindo, quais são... O que identifica como problema, o que está disposto a fazer, o que seria importante do outro, o que ela espera do outro também, do marido ali, no caso, para endereçar essas questões, né? É, e aí vale muito a questão da comunicação não violenta, né? Você falar muito mais do... Dela mesma. Do que você está sentindo do que você apontar para o erro do... Para aquilo que você acha que é o erro do outro, né? Sim, sem dúvida. Então, não, você fez aquilo que me... Que fez eu me sentir desse jeito. Não, calma. Eu me senti assim quando você fez determinada coisa. Mas não é que você causou aquilo em mim. Eu me senti dessa maneira no momento em que você, sei lá, chegou atrasado, eu me senti dessa maneira. Me senti frustrada, me senti abandonada, me senti... Tem algumas questões aí que podem ser... Ou seja, conversa, mas com sabedoria. É, desafiador para caramba. Porque pode impactar às vezes uma coisa que está super boa que é a relação. Você começa a trabalhar e você fala, nossa. Sim. Aí ampliando um pouco, né? Porque tem empresas que têm políticas de tolerância zero que não aceitam relacionamento na empresa. E eu acho que a maior parte é naquele... pode ter relacionamento desde que não tenha uma relação ali de subordinação ou que seja no mesmo time. O que eu acho que é um cuidado importante. Salvo pessoas que são empresárias e tudo mais que aí são sócios ou no seu caso do TICS que é um empreendimento próprio. Mas em empresas eu acho que esse é um cuidado importante porque é difícil realmente na hora de uma promoção discussão do salário de plano de desenvolvimento separar essas relações. Difícil para não dizer impossível, né? E mesmo que se faça muito bem a percepção de quem está em volta pode ser complicada. Então acho que essa é uma boa prática de evitar quando possível essas relações diretas em empresas pelo menos. Total. Até porque também pode entrar até na caracterização de assédio, né? Esse tipo de relação. E aí vai embora, né? Agora, já que a gente está falando de relação eu queria trazer uma outra história que eu ouvi essa semana talvez a última desse episódio que é sobre licença-paternidade uma história de uma amiga de uma amiga que conta uma história assim o marido tirou licença-paternidade na empresa e aí ela está em casa e fala nossa, mas que legal seis meses de licença-paternidade uma amiga conversando com a outra legal pra quem? Porque eu acho que a empresa deveria dar pra ele um cursinho de licença-paternidade antes dele tirar a licença-paternidade porque agora ele está indo pra academia ele decidiu estudar inglês está fazendo tudo menos cuidar do filho. Então eu queria te ouvir a respeito disso você que também tirou a licença-paternidade Eu tirei a minha foi o tempo inteiro no trabalho de pai eu diria Não estudei inglês porque já estava nos Estados Unidos Já estava em Dubai na época Marisa sabe quando você me contou essa história naturalmente a minha primeira reação foi de pensar que absurdo o cara está ali de licença-paternidade tem que estar presente mas aí me veio um outro pensamento que é algo também eu acho que talvez valha um episódio inteiro mas é algo que você vive eu vivo e que vários relacionamentos se vivem isso de que é a carga mental que a mulher carrega a questão da culpa e tudo mais então você mãe de dois meninos teve sua experiência com licença-paternidade e outras tantas mães e eu vejo mães que aproveitam a licença-paternidade com uma relação saudável especialmente se tiver estrutura para fazer outras coisas também porque eu acho que na linha do que a gente estava conversando antes de gestão de energia e não gestão do tempo fazer exercício é importante fazer algo que gosta que seja um curso ou alguma coisa é importante porque de fato e aí falando depois que eu tive a oportunidade de realmente estar em casa na licença-paternidade é muito pesado o dia inteiro ali com uma criança é um trabalho sem fim e com muito pouco reconhecimento ele é muito gostoso e zero remuneração e só gasto zero remuneração só gasto e para quem não está em casa não valoriza aquilo e falando o que a gente acabou de dizer sobre os assuntos viciados que podem acontecer entre um casal quando trabalha na mesma empresa quando você está na licença-maternidade ou na licença-paternidade se você fica 24 horas por dia 7 dias por semana com seu filho você só sabe falar disso porque parece que de uma hora para outra você emburreceu e esqueceu de todos os outros assuntos da sua vida e tudo bem para quem quer e curte mas eu acho que é importante para quem quer incluir outras coisas também principalmente a mãe que ter outras atividades pode ser bom para a criação do próprio filho para essa relação para que não fique uma relação daquelas que você está tão nervosa que quer fazer alguma coisa então acho que nesse sentido a sacada ali na história da sua amiga é ele está fazendo inglês e academia e não está cuidando do filho isso é um problemaço e eu diria que não é um problemaço só em relação a parceira dele é um problemaço para ele mesmo que está perdendo um momento muito especial muito gostoso que é de estar cuidando do filho nessa etapa que é muito especial mesmo e que bom que ele trabalha num lugar que tem licença e paternidade porque a gente sabe que isso também é raro então aproveitar isso da melhor forma ao mesmo tempo muito na linha da comunicação não violenta talvez ela esteja falando isso porque ela falando eu estou sobrecarregada e ele está fazendo coisas aqui achando que está de férias achando que está de férias mas talvez essa conversa seja uma conversa mais legal que seja o que ela quer para ela e tem alguma atividade que ela quer fazer que ela não está fazendo hoje porque o cara está de férias vivendo de férias e aí e essas conversas são importantes são sem fim eu mesmo a gente teve uma conversa recente dessa eu me considero um super pai ali presente escrevo dou dica e aí um dia sexta-feira você falou putz quero comer um negócio diferente pedi um japonês papo bacana eu falei nossa que noite gostosa e aí no meio da conversa mal sabia você que ela estava preparando o território para e aí no meio da conversa veio super legal que você está falando de paternidade mas você não está fazendo o que tem que fazer aí eu falei opa da onde veio o golpe e eu podia ter reagido e começado a me defender e falar todas as coisas incríveis que eu faço mas eu sei que isso é pouco proveitoso então eu falei oi como me explica né e aí a gente teve uma conversa super profunda que durou horas e parte da nossa conversa veio assim putz me fala o que você quer que eu faça de diferente aí ela falou é exatamente isso eu não quero ter que te falar eu quero que você faça e perceba determinadas coisas enfim a gente falou do dilema do ar-condicionado mas este é o grande dilema das relações heterossexuais tinha oportunidade de rever as atividades e como é que estava a nossa divisão ali e tal e de novo para mim estava tudo bem claramente para ela não estava eu falei das relações heteronormativas você sabe que eu já namorei uma mulher né e depois que eu terminei com o André e aí uma vez eu estava numa numa roda de conversa de mães numa festinha de aniversário e uma uma das mães perguntou assim Mari conta pra gente ela tipo vai fazendo jantar sem você pedir ela vai arrumando as coisas assim já deixa tudo em ordem aí eu falei cara totalmente assim não preciso falar nada e elas falaram assim ai que inveja meu Deus que inveja e eu já tinha filhos nessa época assim né então foi uma relação que pra mim foi super importante porque foi uma relação depois que eu me separei que me ajudou muito com a questão das crianças ainda mais como mãe separada mas é tão interessante porque o comentário que muitas delas fizeram foi assim claro né gente a gente também só tem hóspede na nossa casa eu nunca tinha ouvido isso que eu eu nunca tinha me sentido assim como como era casada por exemplo com o André nunca tinha me sentido nunca tinha sentido que ele era um hóspede na minha casa tipo como se a casa fosse um hotel e ele fosse um mas elas comentaram isso assim a gente só tem hóspedes na nossa casa uau que forte não dá ideia pra si não quem casa quem cozinha sou eu não era só preparar o jantar era pensar no que tinha que comprar e de fato e tem uma série de coisas nessa a gente redividiu algumas atribuições né e tem um peso grande que às vezes a gente não vê mesmo né mas é importante ter essas conversas e falar e falar o que que tá incomodando também e você falou das amigas perguntando né com curiosidade eu tava num evento de paternidade outro dia liderado pelo Tom papai em dobro aí no Instagram foi super legal aliás e tinha um casal gay né e eles falando que as pessoas insistem em fazer perguntas tentando entender quem que é o feminino da relação né e aí ele fez uma pergunta ele contou uma pergunta que na verdade me pegou porque ele falou assim as pessoas falam assim mas quem corta a unha do bebê como se isso fosse determinante mas você sabe que eu parei pra pensar eu nunca tinha cortado a unha das crianças é é minha gente na minha casa sou eu que corto as unhas olha só é totalmente sempre desde sempre mas é a importância eu acho de se conhecer e de rever isso né a gente fala de trabalho agora a gente tá falando um pouco de relacionamentos pessoais no trabalho a gente faz isso muito bem né de parar de tempos em tempos pra ver como é que as atividades são distribuídas as responsabilidades quem faz melhor o que quem gosta de fazer mais o que quem faz isso muito bem você como líder mas não é a realidade que a gente vê muito por aí mas eu acho que a gente faz mais né no trabalho sem dúvida e em casa e nas nossas relações pessoais a gente assume que tá dado e pronto é então ter a primeiro reconhecer as próprias e ter a maturidade e a coragem de ter uma conversa dessa é boa é eu quero falar só duas coisas sobre essa história que me pegam assim uma delas é você até trouxe mas eu quero falar um pouquinho mais que é assim esta mulher ela também tem vontade de fazer inglês fazer academia e ou qualquer outra coisa um curso de pintura de cerâmica seja lá o que for de jardinagem e porque se ela tem por que ela não se autoriza que eu acho que é um grande tema para as mulheres também eu tenho vontade mas agora eu sou mãe e eu tenho que priorizar não apenas priorizar mas transformar o meu filho no meu grande e único projeto de vida o que eu acho de fato muito ruim para a saúde da mãe e para a saúde da criança porque cria aquela história da galinha que bota todo mundo embaixo da asa não deixa a criança fazer nada tira a liberdade da criança inclusive e faz com que um exemplo não seja tão legal para a criança porque a criança que vê a mãe só dedicada a ela vai pensar que a mãe está disponível o tempo inteiro mas também não vai ter uma referência nossa minha mãe tem interesses múltiplos olha que pessoa legal que a minha mãe traz para mim um monte de coisas diferentes eu vejo a minha mãe fazendo coisas diferentes isso me dá uma perspectiva de que eu posso olhar o mundo de uma maneira diferente também isso tudo isso vai sendo construído na psique da criança então esse é um aspecto que eu acho que eu ouvia muito isso de várias amigas inclusive uma delas você conhece que dizia assim não eu quero muito fazer yoga mas eu não consigo fazer yoga eu não consigo fazer yoga por que você não consegue fazer yoga não porque ele joga bola toda quinta-feira e eu não consigo fazer yoga bom se ele joga bola toda quinta-feira e você não consegue fazer yoga por que você já pediu para ele qual é o horário da yoga ah o horário da yoga não mas aí é o horário da yoga é o horário perto do jantar só tem esse horário da yoga né então cada hora ela colocava uma desculpa diferente e nitidamente a desculpa servia para manter ela no papel de vítima que eu acho que é uma dinâmica comum também então vale aí a auto-verificação se você está confortável nesse papel de vítima e se ele está te servindo para alguma coisa porque tem muita mulher que eu vejo que gosta de dizer que está fazendo mais porque se sente com isso um trunfo na mão então eu posso reclamar à vontade então essa é uma questão e a outra é por que você não se autoriza talvez porque os modelos de maternidade até a sua geração tenham sido de exclusiva dedicação aos filhos mas cara a vida não é mais assim a gente pode fazer diferente então esse é um ponto e o outro ponto é a própria mulher que acha que o jeito dela é o melhor e por ser o melhor deve ser o único então ela até tem vontade de que o marido o companheiro o parceiro a parceira façam porque ela está muito cansada da demanda mas na hora que a pessoa vai fazer do jeito dela porque não tem como a pessoa fazer do seu jeito só você faz do seu jeito ela começa a reclamar fica a pé da vida porque aquela situação entre aspas sai do controle dela daquilo que ela estava esperando e para não ter que lidar com a frustração dessa expectativa que foi frustrada ela reassume o controle e aí ela se enche de demanda ainda mais então assim na hora que você quer que a pessoa te ajude cara o pai tem que fazer do jeito do pai o pai não vai fazer do seu jeito e essa variação de cuidadores e de estilos de cuidadores é muito saudável para a criança só que tem muita mulher que não permite isso esses dias uma amiga compartilhou um vídeo eu compartilhei com a C uma conversa muito parecida mas a mãe falando cara eu não vou relaxar porque você não faz o mínimo você está fazendo muito ruim e aí eu acho que tem uma camada aí para saber o que é ruim o que é o mínimo que é passar de ano mas isso também é verdadeiro porque eu passei para a C e ela falou é isso aí é isso que você não entende não vai entender nunca mas eu acho que parte da conversa também para o pai e para o homem fazer muito bem que não precisa ser do mesmo jeito mas fazer bem para realmente dar uma tranquilidade e falar está tudo bem então eu e a C a gente teve essa evolução quando a Liz tem 10 tem 11 vai fazer 12 e o Luke tem 5 e ela brinca que ela criou a Liz e o Luke ela deixou comigo porque realmente nós amadurecemos com essas questões de ter jeitos diferentes de fazer dá tudo bem aí ela nas conversas ela falou é porque você faz bem feito também então agora eu me sinto tranquila com uma série de coisas primeiro ela verificou passou no teste foram 6 anos de treinamento com a Liz e agora vai então a gente tem essas brincadeiras mas é verdadeiro muita coisa no sentido de ela ter permitido não fazer tudo e eu também ter melhorado e ter sido curioso e ido atrás e aprendido e sigo né como você vê minha avaliação ainda não está tão boa ou tem momentos o último feedback que eu tive também então acho que parte precisa das duas coisas porque infelizmente a gente vê o número de mães solo que tem e de pais presentes que são ausentes a Cia tem de criança no consultório e tem alguns algumas avaliações que ela faz que ela faz questionários para o pai para a mãe para o professor para a pessoa sobre a criança e às vezes o pai é tão ausente embora ele esteja lá que a avaliação do pai é completamente desconectada de tudo que está ali que as outras pessoas estão vendo e tem uma série de coisas né de trabalho vocês falam putz tem a festinha da escola comprou o presente tem a roupinha tem não sei o que lá vai ter coisa na escola vai ter o dia da fantasia está lá então realmente eu acho que aí para os pais ter esse cuidado extra ir um pouco além tentar entender o que é importante para outra pessoa também para endereçar e fazer esses combinados é importante é eu vejo muito isso nos grupos de mães que na maioria na imensa maioria das vezes são as mães que falam né por exemplo essa semana teve que levar um item de praia para a escola são as mães que falam de manhã cedo avisam ei gente lembra que tem que levar o item de praia putz esqueci já foi para a escola não sei o que pouquíssimas vezes eu vejo os pais se manifestando nesse caso o que eu acho de uma certa maneira tem dois lados também você gosta dos dois lados né eu estou aprendendo a olhar os dois lados com você porque eu acho assim por um lado cara se a criança não lembrou dependendo da idade da criança estamos falando de uma criança de oito anos se a criança não lembrou e ela queria levar o problema é dela da próxima vez que ela quiser levar ela vai lembrar porque eu acho que essa construção de autonomia também é fundamental e eu vejo muitos homens pensando sobre isso e vejo as mulheres querendo mais ai não vou frustrar meu filho tem que levar o acessório porque senão e tem muito um negócio que eu ouvi até outro dia no meu outro podcast que é mas que mãe vão pensar que eu sou se eu esqueci do acessório de praia cara mas você está performando como mãe não né isso aí não vai lá era por quem não né pelas outras mães porque o papel da mãe é se tornar desnecessária na vida do filho é o contrário é assim que empurra as crianças pra serem independentes eu só não venho aqui desde que eu faço mas esses dias falando do grupo o grupo era de mães ai nesse dia que a Cí falou vamos redividir as atividades eu passei a entrar no grupo de mães muito bem vindo ao grupo de mães exato não e ai o grupo foi repatizado né pra famílias né e foi super legal assim e ai teve recentemente tinha um dia lá que era pra ir no novo chinês e era pra ir com roupas vermelhas e brancas e tal e eu anotei na minha agenda deixei lá na agenda então chegou o dia eu separei tudo tava bonitinho o look foi bem arrumadinho com a roupa do tema ai ela viu a foto ela falou você lembrou sozinho parabéns tem os meus mecanismos de organização que eu desenvolvi ao longo da minha carreira nos últimos 35 anos e hoje eu tô de pink esses dias foi pink day tava uma camiseta dele separada tá vendo gente então mas isso cansa lembrar de tudo isso demanda porque são mais abas abertas na nossa cabeça sim né então eu acho que isso é realmente quanto a gente pode ir fechando de abas com a colaboração do outro né eu acho que tem muito esse olhar bom vamos pra última história aqui que já passamos de longe só mais duas histórias da paternidade tem muita gente famosa né falando sobre paternidade muito pai agora falando aí nessa conversa com a Silvia ela falou tem que ouvir as esposas não adianta ouvir os caras né e tem um vídeo do Piandres que ele conta um trecho que a esposa falou eu quero separar ele fala meu como assim né e aí uma conversa ele é separado não que eu saiba não eu nunca vi a esposa dele não aparece né ele não tem agora vamos atrás vamos atrás da esposa e vamos ouvir a opinião dela né mas ele compartilhou num podcast depois talvez a gente ache e compartilha aí nos stories é um papo muito parecido né e o que mostra né que por mais referência que você seja tem que ter essas conversas realmente periódicas de tempos em tempos é e a segunda coisa eu esqueci ele esqueceu vamos acabar não sou eu só que tô com essa memória ruim é por causa do horário esse aqui entra naquela naquela sessão erramos 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 que você aprendeu com o tempo porque antes era erraram e aprendi com o tempo falei sobre isso no episódio que quando a gente tava no jornal né aí a gente tinha que dar o erramos e eu tinha um pouco de cara erramos não mas aí você escuta esse outro episódio aí mas erramos então essa pessoa trouxe pra gente qual a solução pra colocar comida na mesa sem um trabalho hipocrisia nível supremo então se em algum momento a gente deu a entender que a gente tava falando aqui que era possível colocar comida na mesa sem trabalho né e sem alguém que trabalha em casa a gente pede desculpas porque erramos a gente falhou na comunicação eu acho que esse comentário veio quando a gente compartilhou o primeiro episódio né então primeiro a você que fez o comentário obrigado né porque é importante saber também como é que tá sendo recebido o que a gente tá falando e eu acho que a gente tava muito na linha do porquê você faz o que você faz o que te motiva né que tem diferentes formas de ganhar dinheiro como que você faz aquilo que faz mais sentido pra você e com certeza a gente concorda 100% né salvo em raros casos ou de você ser herdeiro ou de coisas muito excepcionais que não é o caso da grande maioria das pessoas é sim o trabalho né Mária que traz a comida pra mesa e que traz e que abre outras tantas possibilidades do lado financeiro eu acho que muito que a gente quer trazer já que essa é a fonte como fazer disso algo melhor e mais prazeroso e reconhecendo todas as dificuldades e problemas que tem no caminho como é que a gente se ajuda e compartilha histórias e aprende junto maneiras de passar esses obstáculos né então pra você que escreveu muito obrigado por ter compartilhado a gente concorda com você que é importante que é o trabalho que traz dinheiro pra casa e a gente quer muito também ouvir a sua história do que que você tem feito de bom pra transformar o seu trabalho e essa fonte de renda pra trazer dinheiro pra casa em algo prazeroso pra você e se você enfrentou e ainda enfrenta dificuldades nesse caminho quais são e o que que tem te ajudado a passar por essas dificuldades manda pra gente compartilha e falando em post só pra gente encerrar outro dia eu vi um post no instagram que era assim escreva aqui a característica que você não tem e gostaria a qualidade que você não tem e que você gostaria de ter tinha sei lá uns 3500 comentários e aí eu fiz questão de ler e a maior parte era herança ou seja isso derruba mais uma vez essa tese do work agent que a maior parte das pessoas não queria trabalhar definitivamente e queria ser herdeiro e colocaram a herança como uma característica como se fosse como se fosse um plano cuidado aí todos os pais que tem um pouco mais de construção financeira com esses filhos que querem ser eu vou te contar eu que perdi a mãe cedo e que acabei herdando algumas coisas do meu avô que pepino pode ser uma herança você advogado sabe muito bem disso até por isso você não escolheu trabalhar com a família com a família tô fora e Mari você que falou de ler os posts fica aí a dica do podcast deixa eu ler meu post peraí deixa eu ler meus posts meus posts que tá muito legal parabéns pra vocês três tá incrível não tão legal quanto o nosso que eu vou falar a mesma coisa lá fantástico mas é isso ouve lá e depois conta muito bom beijo oito e meia tchau 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 Legenda Adriana Zanotto